A produção dessa live está sendo realizada com recursos do governo federal, através da Lei 14.017 de 2020, conhecida como a Lei Aldir Blanc, administrados pela Prefeitura de Canoas, que dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, objetivando minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus. É por esse motivo que, a partir de agora, dá início ao projeto Renova Live Show e traz, nesse exato momento aqui, essa cantora que tem construído uma trajetória fabulosa na região sul do país, na cidade de Canoas, no bairro Guajuviras. Ninguém mais, ninguém menos do que a cantora de música negra, música pop, Grazilis. Cola aí, Grazilis! E aí, Otto, tudo bem? Tudo ótimo, Grazi. Me fala um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso que se chama Projeto Renova. Então, o Projeto Renova vem com músicas inéditas, músicas diferentes, com vários estilos musicais e várias participações também. Jovens, cantores do nosso bairro, tanto do Guajuviras como fora de Canoas também, várias novidades vindo por aí. Espero que todas as pessoas podem curtir o Projeto Renova com o Grazilis. Show de bola! Grazi, nós somos do movimento hip-hop há bastante tempo e a gente sempre valoriza muito a presença da mulher, da mulher negra, dentro do hip-hop. Como é para ti, desde 2009, está sendo uma voz forte dentro da questão do empoderamento e da representatividade da mulher negra no hip-hop? É, eu fico muito feliz, sabe? E poder estar dando a voz que as meninas do bairro, tanto quero falar, ser a voz do hip-hop, ser a voz feminina que a gente está precisando tanto, né? Espero que possa vir várias cantoras novas, mas enquanto elas não estão vindo, estou aí, estou na luta, representando as meninas, cantando, fazendo a diferença e, né, sendo a voz. É desse jeito. Então tá, pessoal, a partir de agora vamos conferir, então, esse maravilhoso trabalho. Eu tô quando me diz não pode mais, é o momento que me atrai, trai, vai, aonde se faz, é o momento que sobrecai, eu tô quando diz não vai. Por isso eu digo que eu vou, sou o que sou, eu faço com amor, a mesma batida que me proporcionou, que contou que foi pelo rap, será perfeito. E quando o que for por amor, é do meu jeito, me puxo na rima, faço partida com a dor, sacanagem, se vira na trilha, tomou o que toco, sou uma sopra, vou me desfaltar. Sou uma roca, sou de vila, minha raiz que vive, todo o tempo sou presente, a tabela insiste, luta acreditar, como um floreiro, com as mãos pra cima, vem, desse jeito. Vem, vem, vem cá, vamos se jogar, com vocês, qual que a diferença está, quem notou, vai falar, aquele que não viu, vai comentar, sabe porquê, tô aqui pra fazer acontecer. Sou uma roca, sou de vila, minha raiz que vive, todo o tempo sou presente, a tabela insiste, luta acreditar, como um floreiro, com as mãos pra cima, vem, desse jeito. Sou uma roca, sou de vila, minha raiz que vive, todo o tempo sou presente, a tabela insiste, luta acreditar, como um floreiro, com as mãos pra cima, vem, desse jeito. Sou uma roca, sou de vila, minha raiz que vive, todo o tempo sou presente, a tabela insiste, luta acreditar, como um floreiro, com as mãos pra cima, vem, desse jeito. Vem, vem, desse jeito, vem chegando, vamos somar, projeto Renova Brasilis. Tenta só mais uma vez Então vem Então tenta, 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 vai Se vai na fé, meu bem Apenas um toque, uma ligação Se cair na caixa, posta o coração Faça o que eu te ensinei Tenta só mais uma vez Para dessa de reclamar Se eu dou bola é porque vai rolar Então espera cada minuto e outra vez Eu não vou falar Olha que não te deixe arrepiado Com atitude e um pouco de gingado É barana nega que sabe te deixar calado Meu rebolado é mais sedução Com o tom da sua pele que se torna perfeição Que ostenta Então tenta só mais uma vez Tenta só mais uma vez Te quero tanto assim também Então tenta, tenta, tenta e vai Na fé, meu bem Tá permitido me guiar nos paços Mulher e tango ou qualquer gingado Sem atraso que faço Do jeito bem safado Então tenta, tenta, tenta e vai Na fé, meu bem Tá permitido me guiar nos paços Mulher e tango ou qualquer gingado Sem atraso que faço Do jeito bem safado É só pra mim eu sei Quem vende te faz bem Me atenta, esquenta Do jeito que Nós somos dozes e mais que três Amor e às vezes me convém Amor e às vezes me convém O véu se torna doce Ao ver você, meu bem Então tenta Que atenta Tenta só mais uma vez Tenta só mais uma vez Se quero tanto assim também Então tenta, tenta, tenta e vai Na fé, meu bem Tenta só mais uma vez Te quero tanto assim também Então tenta, tenta e tenta e vai Na fé, meu bem Tenta só mais uma vez 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 Pessoas e a vida Confiram Contra nós Adoristante Negabela Trajado no salto Alto, graça Tocada no salante Levante, sacode a poeira Ergue a cabeça E diga pra si Minha luta não é a maior Que a que está Dentro de mim Me pulsou Assinto na veia Adrenalina Motivação Com foco Além do horizonte Espaço, sou firme Deus no coração Ser mulher É ser pra frente Mulheres Nós somos guerreiras Eles dependem O mundo é a gente Então Ser mulher Com atitude Virtude Com o tempo Não mude E me faz viver Rap não é boveira Não estamos De brincadeira Por isso Levanta a sua bandeira Levanta minha bandeira Faço parte dessa nação O hino ao qual proclamo É a voz da multidão Clamão por paz Fim dessa guerra Feminicídio Toda essa merda Minhas irmãs Samo por elas Elas é por mim E eu sou por elas Fazemos parte De um corpo só Muito mais firme Que um só nó Da igualdade A social Tá tudo errado Não tá legal Faço rap com muito amor Ouço ao tipo Que toca o tambor Vai segurando Que é desse jeito Eu sou mulher Exijo Com a atitude Que o tempo Que o tempo Não mude E me faz viver Rap não é boveira Não estamos De brincadeira Por isso Levanta sua bandeira Não somos sacos de porrada Não queremos Ser maltratada Não lute com suas palavras Porque não somos Suas escravas Não queremos Ser um veredito Porque minha roupa Não diz que sou isso Chega de ser ameaçada Porque mulher tem que ser Velenciada Dão início A vida E juntos Somos família O amor Quando se inicia Tudo pra ela Mulheres Somos rainha Eu Você Nós somos rainha Você que tá atrás dessa telinha Sabe a mulher Você é rainha E não deixe ninguém falar o contrário Ser mulher com atitude Virtude Com o tempo Não mude E me faz viver Rap não é boveira Não estamos De brincadeira Por isso Levanta sua bandeira Com atitude Virtude Com o tempo Não mude E me faz viver Rap não é boveira Não estamos De brincadeira Por isso Levanta sua bandeira Com atitude Virtude Com o tempo Não mude E me faz viver Rap não é boveira Não estamos De brincadeira Por isso Levanta sua bandeira Show de bola! Projeto Renova! Sem palavras, brasileiros Fala um pouquinho, cara! Projeto Renova! Projeto Renova! Muitas mudanças estão vindo por aí Eu passei por uma transformação, né? E eu estou cantando nas músicas Estou mostrando quem é a Grazi Lins hoje Que muitos conhecem Espero que todos gostam Curtindo as minhas redes Quem está me acompanhando sabe Que eu vim transformando, né? Por isso que diz Projeto Renova! Uma renovada total Total! Envolve rap Envolve funk Envolve acima de tudo A música pop Com certeza! World Music! Adoro! Vamos ouvir então o teu feat Com o Léo Alfa A música Vem Dançar? Vem Dançar! Aí Léo! Tudo no teu nome! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Grazi Lins... E eu não tenho Tantas lembranças Tanto a recordar Lembra quando você me chamou pra roda Eu não pude acreditar Vem, vem dançar comigo Vem, colo seu rosto ao meu Preto ao saber o que eu digo Vem que hoje eu sou todo seu Sou todo seu Quero você aqui pra nunca mais ter fim A nossa história começou e nunca vai ter fim Nunca vai ter fim, nunca vai ter Nunca vai ter fim, nunca vai ter Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim Vem dançar, vem curtir comigo a noite inteira Vem que eu te mostro que eu não estou de brincadeira Baby aproveita a noite, vem que hoje é só nós dois Vamos aproveitar o agora sem pensar no depois Tantas lembranças, temos tanto a recordar Lembro quando você me chamou pra roda Eu não pude acreditar, vem Vem dançar comigo, vem colar o seu rosto ao meu Preto ao saber o que eu digo Vem que hoje eu sou todo seu Sou todo seu Quero você aqui pra nunca mais ter fim A nossa história começou e nunca vai ter fim Nunca vai ter fim, nunca vai ter Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Vem dançar, vem curtir comigo a noite inteira Vem que eu te mostro que eu não estou de brincadeira Baby aproveita a noite, vem que hoje é só nós dois Vamos aproveitar o agora sem pensar no depois Vem dançar, vem contigo comigo a noite inteira Vem que eu te mostro que eu não estou de brincadeira Baby aproveita a noite, vem que hoje é só nós dois Vamos aproveitar o agora sem pensar O telefone toca Já passarão das seis Eu acordei sozinho Pensando em você mais uma vez Já não faz mais sentido Não ter você aqui comigo Te quero do meu lado E mostra como é ser o seu namorado Eu não quero viver só de planos com você Quero casar de filhos e um cachorro, pode ser Pari, pensa um pouquinho o quanto eu me dediquei Nas horas tu me deu eu acordei Foi como um novelo que a gente teve Te dei meu carinho, não sei quantas vezes Você só brincou e me deixou sofrendo Já estava acabando com o meu sentimento O jogo virou e eu te fiz perceber Que o que eu tinha na minha mente não era pra você O tempo passou e eu fiquei remoendo A falta de você Só lamento Só lamento Agora não adianta nem tentar disfarçar Olha na minha cara e vê o que me fez mudar Eu não preciso de migalhas pra seguir meu caminho Não venha me falar que eu fui só um contatinho Tu não merece nem metade do que tinha pra dar Olha no fundo dos meus olhos e vê o que me fez mudar O amor surgiu e sem querer me fez enxergar Que a culpada era você Foi como um novelo que a gente teve Te dei meu carinho, não sei quantas vezes Você só brincou e me deixou sofrendo Já estava acabando com o meu sentimento O jogo virou e eu te fiz perceber Que o que eu tinha na minha mente não era pra você O tempo passou e eu fiquei remoendo A falta de você Telefone toca Já passarão das seis Eu acordei sozinho Pensando em você mais uma vez Já não faz mais sentido Não ter você aqui comigo Te quero do meu lado Me mostra como é ser o seu namorado Eu não quero viver só de planos com você Quero casar te filhos e um cachorro pode ser Pare e pensa um pouquinho o quanto eu me dediquei E as horas tu me deu eu acordei Foi como um novelo que a gente teve Te dei meu carinho, não sei quantas vezes Você só brincou e me deixou sofrendo Já estava acabando com o meu sentimento O jogo virou e eu te fiz perceber Que o que eu tinha na minha mente não era pra você O tempo passou e eu fiquei remoendo A falta de você Foi como um novelo que a gente teve Te dei meu carinho, não sei quantas vezes Você só brincou e me deixou sofrendo Já estava acabando com o meu sentimento O jogo virou e eu te fiz perceber Que o que eu tinha na minha mente não era pra você O tempo passou e eu fiquei remoendo A falta de você É isso aí, é o Léo Alfa, cara Cara, fala um pouquinho mais do teu trabalho, irmão Entendeu? Deixa eu te parabenizar primeiro a neste, entendeu, cara? Que voz bonita tu tem, irmão É o que dizem É muito bom, cara, tu alcança algumas escalas assim Que fazem a gente se sentir seduzido pela tua voz, tá ligado, irmão? Que legal, que bacana E aí o cantor de backing vocal Ele tem que ter essa coisa Ele tem que seduzir, entendeu? Com a poesia, né? Que massa, que massa O ouvido dos espectadores Mano, então onde é que tu vem, mano? Então, eu sou do bairro Guajuviras, em Canoas Estou atuando aí como cantor a mão um pouquinho mais de um ano, né? E estou na correria também, que é o pessoal do bairro Os artistas aqui do sul Artista local, então, lá do bairro Guajuviras, em Canoas Isso, em Canoas Ó, o Guajuviras é uma fábrica de talentos, né? Tem gente muito boa, né? É verdade Quem faz samba, faz samba de qualidade Quem faz rap, faz de qualidade Quem faz pop, faz de qualidade É, o pessoal se dedica mesmo Show de bola, mano Quanto tempo está fazendo a tua caminhada, irmão? Agora, há um pouco mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano Começou ontem, então? Comecei ontem Colei com a Produze A gente já veio junto Deu as mãos e... E estamos aí, estamos aí hoje Show de bola participando do Projeto Renova Sim É isso aí, grave esse nome aí, hein? Léo Alfa Valeu! Léo Alfa 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 Não foi só uma vez, mas agora entre nós não há mais chance de ver Deixei com o espaço entre nós, se tornasse um vazio Pra eu com mais a voz, a melhor você e com seu estilo de vida E com os meus sonhos, viver a minha, acredite, foi lindo O que houve entre nós, sentirei sua falta, é o melhor pra mim Eu cansei, não foi só uma vez, mas agora entre nós não há mais chance de ver Deixei com o espaço entre nós, se tornasse um vazio pra eu com mais a voz É melhor você e com seu estilo de vida, eu com os meus sonhos, viver a minha, acredite Foi lindo o que houve entre nós, sentirei sua falta, é o melhor pra mim Eu cansei 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 Pilotando vários robôs Dinheiro, não pra felicidade Mas chama as piranha Que é duas vezes melhor Se antes o rolê era de chinelo Hoje nós tá na melhora Pilotando vários robôs Pilotando vários robôs Pilotando vários robôs Jair DJ, mais uma da fábrica de hit Pará Pará Que girassolinha fica pousada nos bandido Que é o estilo que nós tem Não adianta vir na falsidade Nós sabe quem é os de verdade Quem não tá pela ambição O dinheiro não trouxe a felicidade Mas mandou comprar Antes não tinha grana pra andar de Nike Olha como a gente tá A tristeza passou quando eu lancei a Tiger Olha onde eu furo parar Pará Desespero, paul Utah Que só dava não Mas agora que eu tô De Robozão Quer me chamar Na ideia E agora que eu tenho A condição Quer me chamar até de mozão Mas tu ficou na platéia Desespero, paul Utah Que só dava não Mas agora que eu tô De Robozão Quer me chamar Na ideia E agora que eu tenho A condição Quer me chamar uma though Mas tu ficou na platéia Mas tu ficou na platéia Mas tu ficou na platéia E ae DJRN Mais uma da fabrica de hit Para Derrubou pela vila cortando de giras A minha fica pousada nos bandidos Que é o estilo que nós tem Não adianta vir Na falsidade nós sabe quem é Luz de verdade Quem não tá pela ambição O dinheiro não trouxe a felicidade Mas nós mandou comprar Antes não tinha grana pra andar de mic Olha como a gente tá A tristeza passou quando eu lancei a Tiger Olha onde eu fui parar Parar Desespero pras putas que só dava não Mas agora que eu tô de robôzão Quer me chamar na ideia E agora que eu tenho A condição Quer me chamar até de mozão Mas tu ficou na platéia 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 Nasce preparado, você não entende, tipo MK, outra coisa, ente aqui o beat e outro plano Estão expandidos, reduzindo todos, aí que estende de vida, já não me alcançam mais Sinto tudo que isso traz, vai desfitar pra trás, na vergonha que vejo classe Agora eu expliquei, achando que tá, pega essa visão, não vou me buscar Porque eu nasci preparado, você não entende, tipo MK, outra coisa Eu aprendi, outro, pior, visão expandida, reduzindo todos Highstage de vida, não, dança contra minha família, não, gente que me intimida, não Passa pelo céu da ira, vem pra crescer na vida, não é poucas que já passei Não é atoa que sou um rei de x-pouco, tudo que vai ter, eu não é própria lei, não Eu nasci preparado, você não entende, tipo MK, outra coisa, entende Eu nasci preparado, você não entende, tipo MK, outra coisa, entende É uma vizinha, outro, pior, visão expandida, reduzindo todos Highstage de vida, não, vírgula, visão expandida, reduzindo todos Highstage de vida, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 20, 20, 20, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2. Five, vive, vive! Uh-huh, hey! Oje, pude dü-drag! Uh-huh, uh-huh Ay, dáma vai! Swag, Swag, Swag. MTO! OG! Dámma vai, Swag. Swag! Pude dü-drag! Swag, Swag, Swag em ai des rippin' in hoes Fogo mais, fogo na praia Ela cresce, segue, segue mais Me prender, rola os bairros Fogo mais, fogo na praia Ela quer descer, quer dançar, quer se divertir Joga, rebola a noite toda Fica louca, mamacita, olhe pina Mais um gore do isque com gelo de coco Delícia, maravilha Essa mesa combinou com a minha lombra Com a minha lombra, com a minha lombra Maravilha, essa mesa combinou com a minha lombra Com a minha, com a minha lombra A minha é toda, né? Sabe como é que é? A gente mostra que a gente é de fé Renova é que eu quero ver você mexer Sabe, né, bebê, que a batida é pra valer No treme, treme, me diz No treme, treme, tu quis Aonde mostrei o jeito assim de ser feliz Sou o que sou, sou o poder, se não gostou Causa onde chego, causando o desejo No brilho, no ouro, na pele O molejo, no treme, treme, tu, tu, tava Do treme, treme, tu, tu, tava Do treme, 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 tu, tu, tava Do treme, 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 treme Ela quer descer, quer dançar, quer se divertir Joga a remola a noite toda, fica louca Mamacita, ela empina mais um gole do isso Com gelo de cocô, delícia Maravilha, essa mesa combinou com a minha lombra Com a minha lombra, com a minha lombra Maravilha, essa mesa combinou com a minha lombra Com a minha, com a minha lombra Vai, essa tá foda aí, menor Seguinte, o que nós temos mais pra fazer agora, Grazi? Além de... Agradecer, claro Claro, né? Isso mesmo Então, passando aqui, pessoal, pra agradecer a todos vocês Muito obrigado por estar acompanhando o projeto Renova Pra Grazi Liss, lançamento muitas músicas novas Também quero agradecer o Todd Beats Só fé, família O DJ Menor Menor Charles ali no beat O meu amigo Léo Alfa O estúdio 10 E claro, o Manu Ox E a produtora Produz Produz Music, sem ela a gente não estaria conseguindo fazer nada Do que vocês estão presenciando nesse momento Espero que consigamos agregar muito mais com a cena do nosso hip hop regional E só fé, família, repetindo aí E claro, o nosso funkeiro NK, que vem representando Vem com tudo, né? NK, bravão demais Bravão demais Muito obrigado, pessoal Acompanhe as novidades Curte a página da Produz Da Grazi Liss E de todos os artistas que estão aqui Um abração É nóis Bom domingo pra vocês Foi bom Bom domingo pra vocês